Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Beto, o resto é virar lata corrada DJ BK, ele é brabo demais mesmo e não tem jeito, tá botando pra fuder hein BK Nessa fatinha do Insta, hoje eu vou te mencionar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Vou postar um vídeo botando tu pra mamar Hoje eu te convido a fazer uma coisa muito excitante que eu sei que eu gosto Brinca com a piroca, tenta na piroca Tira foto da piroca, bem dura na cara e pós Tenta na piroca, brinca com a piroca Tira foto da piroca, bem dura na cara e pós Senta pro cida, gringando por cima, olha na via, ela quer caô Joga tchereba por cima, no meu palco, todo vapor Joga tchereba por cima, no meu palco, todo vapor Joga tchereba por cima, no meu palco, todo vapor Então passa a pica, passa a pica um grelinho molhado dessas piranhas Tu quer ver ela ficar com tesão? Taca a bebida na boca dela Tu quer ver ela ficar com tesão? Taca a balinha na boca dela Eu vou passar o saco nela Eu vou passar o saco nela O saco nela Eu vou passar o saco nela O saco nela O saco nela O saco mole Fiquei O saco nela Sentindo